Mais uma reivindicação da Fiesp atendida pelo governo federal. A presidente Dilma deve anunciar a desoneração integral dos tributos federais que incidem sobre a cesta básica no dia 1º de maio, segundo o jornal Brasil Econômico. Em nota oficial, o presidente Paulo Skaff considerou a medida positiva. A Fiesp e o Ciesp defendem o corte desde 2008, quando o presidente Skaff entregou ao ministro Guido Mântega estudos comprovando os benefícios da desoneração, especialmente para as famílias que ganham até dois salários mínimos e representam cerca de 70% da população brasileira. Apoio reconhecido. O presidente Paulo Skaff recebeu da Associação de Emissoras de Rádio e TV de São Paulo uma placa em agradecimento pela realização do 17º Congresso da Rádio Difusão em 2012. Na agenda da casa, o Deinfra divulgou o calendário de eventos para esse ano. Entre maio e outubro serão discutidos o papel do setor privado na área de logística e transportes, a busca de uma matriz energética ainda mais segura e competitiva, o respeito ao consumidor no campo das telecomunicações e a defasagem do saneamento básico. O DPCOM divulgou mais um estudo comparativo das taxas de juros praticadas pelos grandes bancos de varejo no país. Atualizado toda semana, com base nos dados do Banco Central, o custo de crédito do Brasil vai ajudar os empresários e a população a negociar melhores condições nas operações financeiras. Fiesp e Ciesp também sediaram a segunda etapa do Módulo 1 do Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação na Cadeia de Petróleo e Gás. O evento contou com a participação de Cláudia Pavani, que apresentou o tema Introdução à Gestão da Inovação. São Paulo, vamos ser campeão! 20 alunos do Senai São Paulo vão participar da 42ª edição do WorldSkills, que acontece de 2 a 7 de julho e reúne mais de 50 países em Leipzig, na Alemanha. Eles vão competir em 17 modalidades da indústria e representam mais da metade da delegação brasileira no evento. No ano passado, o Senai São Paulo foi o grande vencedor da 7ª Olimpíada do Conhecimento, que serviu de etapa classificatória para o torneio. Foram 25 medalhas de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. Depois de 4 vitórias consecutivas, o SESI perdeu para o Vivo Minas na Superliga Masculina de Vôlei. Mesmo assim, o time mantém a terceira posição à frente do próprio Vivo Minas. Jogando em casa, o time masculino de vôlei do SESI São Paulo derrotou o São Bernardo por 3-7 a 0. A disputa faz parte da 7ª rodada do retorno da Superliga. Vôlei feminino. O clássico, na Vila Leopoldina, terminou em 3-7 a 1 para a equipe visitante e atual campeã do mundo. Henrique Muniz, Arthur Salgado, Rudá Franco e Gustavo Grume conquistaram a medalha de bronze na disputa do Pré-Mundial de Polo Aquático no Canadá. A seleção brasileira venceu a Argentina por 8 a 5. Reforço da equipe de natação do SESI São Paulo para a temporada 2013, Ana Marcela conquistou medalha de prata na 2ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas na Argentina. Anote! As inscrições para o 19º Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental 2013 estão abertas até o dia 18 de março. Além do troféu, os vencedores recebem o selo do Mérito Ambiental. O presidente Epitácio inaugura uma escola do SESI na sexta-feira. Até o final do ano, vão ser 50 novas unidades em todo o estado. E o Senai vai ganhar mais 20 escolas novas ou totalmente reformuladas. Apoio Fiesp de Mérito Ambiental 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 Obrigado.